140 negado há um mês, fizemos o processo em uma empresa da Califórnia, podemos reaplicar com outro advogado? Quanto custa um EB2 NIW? Vamos lá, teve um processo negado, pode reaplicar? Pode, definitivamente pode, tá? A única coisa que eu sugiro para você é que você tome um pouco de cuidado nessa reaplicação, porque quando você traz a informação de um outro advogado para o seu atual advogado, ele precisa saber tudo o que foi dito lá, porque senão ele pode cair em contradição e essa contradição sim pode te gerar um grande problema. E ele não vai cair em contradição porque ele é incompetente ou porque ele é um idiota ou porque ele não estava prestando atenção, é porque ele não tem a informação, tá? Então é importante você sempre trazer todos os fatos, contar a história inteira e trazer todas as informações possíveis. Pode mudar? Pode, não tem problema nenhum, isso não vai impactar em nada no seu processo e muitas vezes você pode até, o outro advogado pode até ter feito um trabalho excelente, né? E infelizmente não deu certo, não quer dizer que não vai dar certo numa segunda tentativa com algumas correções que possam ser feitas aí. Então pode fazer. Quanto custa um processo de EB2 NIW? Depende, né? Eu não tenho um processo, eu não tenho um produto de prateleira, muitos escritórios têm, eu não gosto de copiar e colar, então eu não tenho um produto de prateleira. E por não ter um produto de prateleira, é muito difícil dizer para você, custa tanto. Cada caso é um caso, depende do número de filhos, depende do tipo de business plan, depende do tipo de estrutura processual, depende do número de horas que o advogado vai gastar para estruturar um processo. Se de repente for um caso mais complexo, mais complicado, que exija aí um pouco mais de atenção, ele vai se dedicar mais horas, consequentemente ele vai acabar te cobrando um pouco mais caro. Então assim, depende de caso a caso. É melhor você conversar com o advogado, o advogado vai analisar o seu caso, vai pegar todas as informações e aí ele vai ser capaz de passar para você um valor estimado do que eventualmente vai ser gasto ali durante o seu processo inteiro, certo? Minha sugestão para você é essa. Converse com o profissional e veja qual é aquele profissional que vai te passar mais segurança e você vai se sentir mais relaxado e mais à vontade em colocar a situação inteira para ele. É isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixe aqui embaixo o que vocês acham de cada uma dessas respostas que eu dei a essas perguntas, se vocês concordam, se vocês discordam, principalmente com essa questão aí de custo de vida nos Estados Unidos. Se você está em outro estado, puder comentar aqui. Ajuda bastante as pessoas. Elas sempre querem saber quanto custa, quanto vale, quanto elas gastariam se elas fossem morar em um determinado estado ou outro. Isso sempre ajuda bastante e eu agradeço bastante a vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.